Capítulo 13. O estilo de vida americano liberta os homens. O décimo primeiro milagre da vida. A liberdade do estilo de vida americano é um dos grandes milagres de todos os tempos. Nos Estados Unidos, o cenário foi montado e o caminho foi preparado como em nenhum outro lugar deste mundo, em nenhuma outra época, para o homem tomar plena e completa posse de sua mente e direcioná-la para quaisquer fins que deseje. O estilo de vida americano nasceu do derramamento de lágrimas de sangue e amadureceu pela privação e esforço que incidiram sobre a vida de cada cidadão da nação. Tudo isso indica que nosso estilo de vida harmoniza-se em cada detalhe com o plano do Criador que permite a todo homem tornar-se livre pelo exercício de sua mente. A evidência de que essa é uma terra de oportunidades, onde toda pessoa pode escolher seu objetivo de vida e alcançá-lo pela operação de sua mente, está disponível em abundância esmagadora. Onde mais neste mundo, com exceção da América, um imigrante italiano inculto como Amadeo Pietro Giannini poderia começar a carreira empurrando um carrinho de banana e por seus esforços elevar-se a proprietário do maior sistema bancário do mundo, o Banco of America. Onde mais a não ser na América um jovem mecânico inculto poderia dar origem a um empreendimento como a indústria automobilística e, sem capital inicial, escalar do começo humilde até um império mundial com uma fortuna fabulosa e proporcionar emprego para centenas de milhares de pessoas. Como fez Henry Ford, e onde, exceto nos Estados Unidos, o operário mais humilde desfruta de mais comodidades de vida que reis e potentados de poucas gerações atrás. Onde mais na terra, exceto nos Estados Unidos, todo cidadão é provido de motivos adequados de auto-engrandecimento suficientes para inspirá-lo a agir por iniciativa pessoal. Escolher sua carreira, pensar por si e expressar seus pensamentos da maneira que escolher. Onde mais cada filho varão nasce como detentor potencial do mais alto cargo que o povo tem a oferecer e onde mais um cargo tão elevado foi administrado com sucesso por um humilde ferroviário. Onde, exceto nos Estados Unidos da América, uma camarada inculta poderia escolher como carreira o negócio de invenções, cercar-se de um mastermind de homens com habilidades científicas e se tornar um dos maiores inventores de todos os tempos. Como fez Thomas Edison, apresentei essas perguntas a vocês, que desfrutam da generosidade do grande estilo de vida americano, na esperança de que, ao ler este livro, respondam cada um a seu modo, de acordo com os benefícios que esse país possa ter proporcionado. E, ao procurar as respostas em seu coração e mente, aprendam a avaliar melhor as vastas oportunidades abertas a vocês em qualquer vocação que escolham. Antes de encerrarmos essa análise do grande estilo de vida americano, vamos recordar que essa herança permanecerá sendo nossa apenas enquanto a reconhecermos, usarmos de modo adequado e a protegermos, como todas as outras bênçãos concedidas ao homem pela mãe natureza. Nossos direitos aos privilégios de que desfrutamos na América só permanecerão enquanto tivermos direito a eles. A natureza olha com grande desagrado a ideia de algo a troco de nada.